Oi mãe! Ué, vocês vão sair agora? Oi Laura, eu e sua irmã só vamos dar uma passadinha lá no centro e já voltamos. Na verdade, a gente vai no shopping para comprar presentes pro bebê da tia Carla. Ah, entendi! Mãe, eu também quero ir para ajudar a escolher os presentes. Outro dia você vai. Hoje vai só eu e a sua irmã. Quando vai vocês duas juntas dá muito trabalho. Vocês ficam brigando e dando puxão de cabelo uma na outra. E eu e seu pai sempre gastamos em dobro quando vai vocês duas. Mãe, a senhora e meu pai tenho que pagar tudo em dobro porque minha irmã come muito. Ela parece uma morta de fome. Emanuele, não fale isso da sua irmã. Mas enfim, filha, fica em casa hoje, mas na próxima vez você vai. Eu prometo. Poxa mãe, a senhora sempre fala a mesma coisa. Filha, por favor, só desta vez. Mas já que você vai ficar em casa, aproveite e lava a louça e arruma seu quarto e o da sua irmã. À noite eu deixo você pedir o que você quiser para a gente comer. A senhora quer que eu fique em casa. Arrume meu quarto e o quarto da folgada da minha irmã. A louça eu lavo e o meu quarto eu arrumo. Mas não vou arrumar quarto de pessoa folgada. Filha, só desta vez. Prometo. Depois a gente conversa. Estamos atrasadas. Tá bom. Não tenho outra escolha, né? Ok, obrigada filha. Emanuele, vamos agora. Estamos muito atrasadas. Beleza mãe, eu já vou. Pode ir na frente. Não demora. Enquanto isso vou tirar o carro da garagem. Tchauzinho irmãzinha querida. Limpa a louça bem direitinho e deixa meu quarto bem organizado. Fica quieta sua mimada. Eu vou. Emanuele. Tchau horrorosa. Medrosa. Medrosa. Fala e depois sai correndo. Afi, mas deixa eu ir fazer logo as minhas coisas para dar tempo de assistir minha youtuber preferida. Oi mamãe linda e perfeita que eu amo. Oi meu bem, também te amo. Então mãe, é que hoje quando eu tava na escola as meninas falaram que está na moda usar patinete elétrico. Compra para mim, por favorzinho. Mas filha, eu já vi o preço de um patinete elétrico e é bem caro. A mãe não pode comprar agora. Mas mãe tem como parcelarem até 10 vezes no cartão. Eu sei que dá para parcelar, mas dessa vez vou comprar uma bola de vôlei para sua irmã. Você pode jogar junto com ela. Mãe, eu não vou estragar minhas lindas mãos com vôlei. Por favor compra para mim. Eu quero muito patinete elétrico. Está super na moda. Filha, mês que vem quando sair meu pagamento eu compro. Mas mãe, eu preciso do patinete elétrico. Todo mundo tem na minha sala. Filha, você não é todo mundo. Já estamos no final do mês e meu dinheiro acabou. Eu não vou comprar esse mês. Ah, eu quero mãe. Por favor, eu quero. Meu Deus, Emanuele. Para de chorar. Você está parecendo uma criança de 5 anos fazendo birra. Não vou parar até você comprar meu patinete elétrico. Tudo bem, eu compro esse patinete elétrico. Só para de chorar pelo amor de Deus. Como assim mãe? Vai comprar presente? Para minha irmã de novo. Ela já ganhou. Mas e eu? A senhora me prometeu várias vezes que o próximo presente iria ser meu. Esther, minha filha. Sua irmã estava chorando e os vizinhos vão ficar assustados. E ela é mais nova que você. Mas mãe, ela é mais nova só um ano. Isso não está certo. Eu também mereço presente. Mas a mãe já disse que vai comprar para mim. Então nem adianta ficar reclamando. Fica quieta, sua insuportável. Eu ter falando com a mãe, não com você. Além de ser insuportável, você é super mimada e chata. Você só fica chorando que nem uma bebezona e não deixa ninguém em paz. Você chora tanto que nem parece que você já tem 12 anos. Esther, não fale assim com sua irmã. Eu vou falar sim. Ela só fica me provocando. E a senhora só defende essa folgada e dando presentes para ela. E sempre esquece dos meus presentes. Filha, calma. Eu vou comprar seu presente também. Mas mãe, minha irmã recebeu dois presentes. Então, para ser justo, eu tenho que receber dois presentes também. Eu vou comprar. Mas agora vai vocês duas para o quarto agora. A minha paciência já esgotou. Oi mãe linda. Oi filha. Esse seu novo iPhone é lindo, hein mãe? Obrigada filha. Eu também achei ele perfeito. Se você quiser, pode pegar ele de vez em quando para assistir ou jogar. Obrigada por me deixar usar mãe. Mas eu queria mesmo era aquele seu iPhone 7 Plus antigo. Então, Emanuele, o meu iPhone antigo eu vou dar para sua irmã. Já combinamos isso já faz tempo. Por favor mãe, eu mereço um celular também. Não filha, eu não posso mais te dar o celular. Já falei com sua irmã que é dela. Só vou apagar os dados antigos e vou dar o celular para ela. Ah, mas eu quero. Por favor mãe, eu quero. Ah, me dá o celular. Me dá por favor mãe, eu quero. Filha, para de chorar. A gente já conversou sobre isso. Não vou parar de chorar até a senhora me dar o celular ou comprar um novo para mim. Tá bom filha, eu te dou meu celular antigo, mas para de chorar, por favor. Mãe, você vai dar seu celular para essa garota insuportável e mimada? Não acredito nisso. Mãe, a senhora me prometeu que seu celular antigo iria ser meu. Por que a senhora vai dar ele para essa mimada? Agora ele é meu fofa. Filha, desculpa, mas sua irmã estava chorando. Eu não aguento essa situação de vocês duas todo dia a mesma coisa. Eu que não aguento mais isso. A senhora só faz promessas, mas nunca cumpre. Esther, espera. Vamos conversar filha. Aí amiga, já não bastava ela ter feito isso que eu falei. Agora ela quer dar o celular antigo dela, para insuportável da minha irmã. Mas amiga, aquele celular não ia ficar para você? Sim, ela tinha me prometido. E aí a minha irmã ficou chorando. Aí a minha mãe, para fazer minha irmã parar de chorar, deu o celular para ela. Sinto muito, amiga. Esther, finalmente te encontrei. Estava super preocupada. Oi mãe. Não estava te encontrando. Fiquei super preocupada. Amiga, eu já estou indo. Mais tarde a gente se fala. Tá bom. Tchau. Que amiga. Filha, você não pode sair sem avisar ninguém. Eu e o seu pai ficamos preocupados. Me desculpe mãe. Prometo que não vou mais fazer isso. Mas eu estou triste com a senhora. A senhora está sendo injusta comigo todos os dias. Filha, eu sei. O que eu fiz foi muito errado. Mas sua irmã não parava de chorar. Eu estava com dó dela. Por isso mesmo que ela chora sempre. A Emanuele sempre faz isso só para te manipular. E fazer a senhora dar tudo o que ela quer. Eu sei me perdoa. Não vou deixar ela fazer isso de novo. E vou comprar um celular do modelo novo para você. E comprar sua bola de vôlei nova. Para recompensar todas as coisas que dei para sua irmã. E não te dei. Esther, a mãe me ama muito mais que você. Dá para sair do meu quarto. Odeio que você entre aqui. Não vou não. Eu faço o que eu quiser. Nem a mãe manda em mim. Imagina você. Você lembra aquele dia que eu fui com a mãe no shopping? Então, a mãe me levou naquele seu restaurante favorito. E depois a gente ainda foi na sorveteria e ela deixou eu pedir o que eu quiser. Tanto faz. Não quero saber. A mãe faz tudo por mim e ela nunca faz nada para você. Já terminou seu discurso? Filha, comprei seus presentes que eu tinha prometido. Meu Deus, mãe. Que lindo. Não precisava dessa bola. Mas muito obrigada. Não, Emanuele. Esse celular não é seu. É da sua irmã. E a bola também. O quê? Aí, mãe. Muito obrigada. Ele é super lindo. Você vai dar um iPhone 15 Pro para minha irmã. E eu vou ficar sem. Ué, filha. Já te dei meu celular antigo. Você até chorou para eu dar ele para você. Mas eu vou ficar com aquele velho e minha irmã vai ficar com esse ai super lindo. Isso não é justo. Eu quero esse celular, mãe. Não. Já falei que não é seu. Mas, mãe. Mas nada. É da sua irmã e ponto final. Eu quero esse. Não aquele velho. Emanuele vai para seu quarto agora. E quer saber? Você vai ficar sem celular até ano que vem. Obrigada, mãe. Eu te amo. De nada, filha. Eu também te amo. Eu também te amo.